Olá, segundo ano, como estão meus amores? Então vamos lá. Quem aí está preparado para mais um momento aí de muita aprendizagem? Nossa aula de hoje, olha lá, na área de ciências humanas e nós vamos falar sobre a rua, tá? O espaço público que é a rua, tá? Então a gente já viu aí a diferença entre os espaços públicos e os espaços privados, então qual é a diferença entre eles? Nós já vimos aí que os espaços públicos, eles não têm um dono, eles pertencem ao povo, mas são administrados pelo governo, tá? E vimos aí que os espaços privados, eles têm um dono, são administrados pelos donos, tá? E inclusive nós já falamos um pouquinho aí também sobre os espaços privados, falamos sobre a nossa casa, que é um espaço privado e agora nós vamos falar sobre o espaço público, que é a rua. Então vamos lá? Então vamos retomar, ó, espaços públicos. Aprendemos que os espaços públicos de uma cidade são administrados pelo governo. Cabe ao governo a construção e a manutenção dos espaços públicos e a população cabe o quê? Usufruir e preservar. Então a gente, né, relembrando que a Pró sempre vem falando nas aulas anteriores que nós, enquanto cidadãos, né, nós não podemos aí tratar os espaços públicos de qualquer maneira, né? Então a gente tem que saber que a gente tem que ter aí a responsabilidade de utilizar, mas saber utilizar, de preservar, tá? Porque afinal de contas é um espaço de todos e a manutenção, né, que é feita aí pelo governo é através dos nossos impostos. Então nós pagamos, tá? Pra ter aquele espaço, certo? A rua é um espaço público e coletivo, destinado para o trânsito de veículos e de pessoas. Então a rua é um exemplo aí, tá? De espaço público que é destinado ao trânsito de, tanto de veículos como de pessoas. E inclusive nas ruas, né, segundo ano, a gente precisa estar atento aí a algumas regrinhas, tá? Principalmente aí na hora de atravessar as ruas, já que na rua passa aí diversos tipos de veículos, né? É importante, como segundo ano tem crianças ainda pequenas, então, não atravessar a rua sozinho, sempre pedir ajuda a um adulto, tá bom? Lembrar de esperar lá o semáforo, né, ficar vermelho pra você poder atravessar, certo? Então, ó, vamos lá, as ruas da minha cidade. Bom, nas ruas da minha cidade, o que que eu posso ter? Moradias, eu posso ter hospitais, eu posso ter escolas e os lugares onde as pessoas trabalham e se divertem estão localizados, né, nas ruas da minha cidade. Então, nas ruas da minha cidade, eu posso ter aí várias coisas, né? Eu posso ter aí as casas, eu posso ter hospitais, eu posso ter escolas, tá? Eu posso ter aí lojas comerciais, tá certo? E eu posso ter inclusive aí espaços onde as pessoas vão se divertir, tá? Lembram quando a prof falou, é lá no início do ano letivo, que existem diferentes tipos de bairros e existem também, segundo ano, ruas, né, diferentes. Então, existem aí ruas que você vai entrar, né, às vezes você tá passando por algum lugar e você vê uma rua, existem ruas que só tem casas, existem ruas, né, que tem, só tem comércio, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem como exemplo a Avenida Senhor dos Passos, que é uma avenida aí em feira bem famosa, fica bem no centro de feira de Santana, né, é uma rua, né, uma avenida, onde só tem, ali não tem casas, né? Pelo menos eu passando ali nunca vi casas, eu só vejo lojas ali comerciais, tá? Pode ter ali escolas, né, em várias ruas aqui a gente passa, a gente vê escola, né, ruas que tem casas e escolas. Então, por exemplo, eu já morei aí em ruas que tinha casas e escolas, tá? E também até mesmo lugares para as pessoas se divertirem, como por exemplo, cinema, teatro, uma praça, tá bom? Uma quadra. Então, ó, quem reside em feira de Santana, com certeza conhece este lugar e reconhece essa foto. Então, é, essa, é, aqui em feira de Santana, né, é ali no centro da cidade, próximo ali da rodoviária, né, na Avenida Presidente Dutra, né? Aqui está a representação das ruas que compõem esta parte da cidade. Então, aqui a gente tem um mapa, certo, de uma parte de feira de Santana que tem o nome, ó, das ruas. Então, a cidade de feira de Santana, ela tem ali as divisões. Então, a gente tem a cidade de feira, ela é dividida em bairros e os bairros são divididos em ruas, tá bom? Então, olha lá, alguns exemplos, ó, de ruas. Então, uma rua onde só temos, ó, residências, a rua onde temos, ó, comércio, hospital. Lembra que a Pró falou que existem diferentes tipos de ruas? Olha lá, a rua aí, ó, que tem escola. Olha lá, a gente tem ali, ó, avenidas bem movimentadas, onde tem comércio, como, por exemplo, aqui, onde tem um shopping Feraguai, tá vendo? Olha lá, as ruas, né, onde passam pedestres e nós temos, né, algumas ruas também, no próprio centro de feira de Santana, que não passa carro, né, que só passa pedestre, certo? Olha lá, ruas onde passam, transitam veículos, inclusive ônibus, né, tem crianças que moram aí em ruas que tem que ter cuidado na hora de brincar, porque passa ônibus, né, que é um veículo maior, então tem que ficar atento, né? Olha lá, o comércio aqui é a Avenida Senhor dos Passos, né, que é o comércio aí de Feira de Santana. E existem ruas, ó, onde dá até para brincar, ruas que são mais tranquilas, que muitas vezes só tem casas, né, passam poucos veículos, então dá até para brincar, como ali no exemplo, né, os meninos brincando ali de bicicleta. Os meninos brincando, ó, de bola. Ó, de amarelinha. Inclusive em Salvador, eu não sei segundo ano agora o nome dessa rua para falar para vocês, mas em Salvador tem uma avenida que dia de domingo de tarde ela é fechada. É uma rua onde passa veículos, mas dia de domingo de tarde ela é fechada, não pode passar nenhum veículo que é para as crianças poderem brincar. Então os pais levam as crianças para brincar ali naquela avenida de amarelinha, de bola, de bicicleta, e aí tem um período, né, que ela fica fechada para que as crianças possam brincar, tá? Eu não me recordo agora o nome dessa rua, mas existe, viu? Então, algumas ruas são utilizadas, ó, como espaço de lazer e de socialização e manifestação cultural. A gente viu ali, né, espaço de lazer, as crianças brincando, mas ela também pode ser utilizada aí como espaço aí de socialização e manifestação cultural. Inclusive, nós temos aqui em Feira de Santana, por exemplo, a Avenida Noide Serqueira, que acontecem ultimamente, né, claro que a gente não está tendo aí alguns eventos, suspendeu aí por conta, né, da pandemia, mas geralmente acontecem aí alguns eventos de socialização, de manifestação cultural. Por exemplo, na Avenida Noide Serqueira tem ali algumas corridas, né, que são coletivas, como a colorida, né, onde as crianças, as pessoas vão ali pintadas, né, pintam o corpo ali com tinta colorida e fazem ali a corrida, tá? As bicicletadas, né, existem ali também, as pessoas andam ali de bicicleta e às vezes também tem, né, as corridas ali de bicicleta. Então, são ruas, né, que tem ali um espaço de lazer e também de socialização e manifestação cultural, tá bom? Olha lá, a gente também tem como exemplo os tapetes de Corpus Christi, né, que é um feriado nacional, geralmente aí ele é no mês de junho, o dia pode variar, né, não tem uma data fixa, mas é no mês de junho, tá? Antes aí das festas juninas. E é comum que as pessoas façam aí tapetes coloridos nas ruas. Então, ó, é uma manifestação cultural, é uma manifestação também religiosa. Aqui em Feira também, as pessoas fazem esses tapetes coloridos, tá? Só que, como a Pró disse, ultimamente, por conta da pandemia, não estamos tendo, né, esses eventos por conta da aglomeração para a segurança de todos, tá? Olha lá, o desfile do 2 de julho também é um exemplo, né, o desfile do 2 de julho acontece em Salvador. A gente tem aqui em Feira de Santana e também em Salvador o desfile do 7 de setembro, que é a data aí da proclamação da independência do Brasil, tá? Só que, mais uma vez, né, a gente não está tendo aí esses eventos por conta da pandemia. Mas o desfile do 2 de julho, assim como o 7 de setembro, são exemplos aí de manifestações culturais e até mesmo históricas, né? Porque são eventos aí que contam uma história. E acontece nas ruas. Inclusive, nós também, segundo ano, temos até festa nas ruas. O carnaval, que é uma manifestação cultural, a micareta, né, ela não acontece ali em um espaço fechado. Ela acontece nas ruas, certo? O bando anunciador, que é uma festa típica aqui de Feira de Santana, nós já vimos, né, já falamos sobre o bando anunciador. Nas aulas aí das festas tradicionais de Feira de Santana. A capoeira da Angola, ó, a capoeira que também acontece nas ruas, né? É uma manifestação cultural, assim como as festas aí, o bando anunciador. Passeio ciclístico da primavera, ó, aqui em Feira de Santana. Olha lá o prédio da Prefeitura de Feira, tá? É um espaço aí de socialização, né? Corrida Pink Blue, em Feira, que é conhecida aí também como Colorrida, né? Porque geralmente, né, as pessoas vão pintadas ali. Olha lá, Yara recebeu uma mensagem de sua tia Conceição, pedindo que ela fosse passar o dia em sua casa. Ela anotou o endereço e no outro dia pegou o carro e partiu. Ao chegar no bairro, teve o maior trabalho para encontrar a casa da sua tia, porque será, segundo ano, se ela anotou ali o endereço. Olha a imagem ao lado, olha aqui nessa imagem o que falta. para Yara identificar aí a casa da sua tia. Então, aqui a gente tem o bairro, né, onde ela mora. Mas o que será que está faltando aí para ela identificar onde é que a tia dela mora? Porque ela anotou o endereço, mas ela chegou aqui e ela não está conseguindo encontrar a casa. Por que será? O que será que está faltando? Muito bem, ó. Não tem placas que indicam os nomes, né, das ruas. Então, toda rua, segundo ano, ela tem um nome e mais do que isso, ela também tem o CEP, que é o código de endereçamento postal, tá? Que é um número que identifica a rua. Então, toda rua tem um nome e também tem o CEP, tá bom? Só que no caso aqui de Yara, ela não conseguiu se localizar. Por quê? Ela tinha o nome da rua, ela anotou o endereço, certo? Tinha o nome da rua, o número da casa, o nome do bairro, mas quando ela chegou no bairro, ela não encontrava nenhuma placa para saber qual era a rua, tá? Demorou um pouco, mas Yara encontrou a rua e passou um dia agradável com sua tia Conceição. Olha lá, Yara comendo um bolinho com café. Ó, Yara teve dificuldade em encontrar a rua da casa da sua tia porque não tinha placa de identificação com os nomes das ruas. Elas são necessárias para orientar as pessoas que transitam pela cidade. principalmente aquelas que não são daquele local, bem como auxiliar o serviço dos carteiros, entregadores, motoristas de aplicativo e motoboys. Então, as placas, segundo o ano, com o nome das ruas, ela é necessária aí para auxiliar na localização, na própria orientação espacial. Então, muitas vezes a gente fala, né, eu moro na rua tal, mas a gente chega lá no local e não tem placa. Como é que eu vou saber qual é essa rua? E as placas, elas são necessárias, principalmente, né, para ajudar na localização aí, ó, das pessoas que não moram na cidade. Às vezes é uma pessoa que chegou aqui na cidade de hoje, certo? Para auxiliar aí o trabalho de carteiros, né, que são as pessoas que trabalham aí nos Correios, entregando as correspondências dos entregadores, dos motoristas de aplicativo e até mesmo dos motoboys. Então, olha lá, Rua João Carneiro, ó, Rua Presidente Vargas, Rua Afonso Pena, Rua Avenida Eduardo de Brito. Então, são placas aí que são colocadas para ajudar as pessoas a se localizarem, tá bom? Olha lá, ó, mais alguns exemplos, ó. O nome, essas placas, elas podem também aparecer, segundo o ano de duas, maneiras diferentes. Elas podem aparecer, ó, ou na fachada de casas, geralmente nas casas que ficam nas esquinas, né, das ruas, ela pode ser colocada ali ou ela pode ser colocada aqui, ó, nesses postes, tá bom? A rua possui nome, pois assim é mais fácil localizá-la e diferenciá-la das outras. Inclusive, né, segundo o ano, nós já vimos que as ruas, né, os nomes das ruas e dos bairros, eles podem ser escolhidos para homenagear aí algumas pessoas. Por exemplo, nós temos aqui, ó, em Feira de Santana Ruas, que tem nomes aí de personalidades importantes, de pessoas que foram importantes, né, ou que são importantes. Por exemplo, ó, Avenida João Durval Carneiro. Por quê, pró? Porque João Durval, ele foi governador da Bahia, do estado da Bahia, tá? Avenida Presidente Dutra, tá? Por quê, pró? Porque Dutra foi presidente aí do Brasil, assim como Getúlio Vargas. A gente tem aqui Avenida Getúlio Vargas. Getúlio Vargas também foi presidente do Brasil. Avenida Maria Quitéria, que foi uma mulher muito importante para nós, para a nossa história. Ela lutou pela independência do Brasil aqui na Bahia, tá bom? Na época que as mulheres ainda não podiam ir para a guerra, ela se vestiu de homem e foi lutar. Então, por isso ela é homenageada. Então, temos aqui a Avenida Maria Quitéria, tá? E nós temos aqui outras ruas e também bairros que tem nomes aí homenageando outras pessoas. Uma curiosidade também, que a Pró já falou, é que nós temos aqui o bairro, né, Gabriela. Cadê meus alunos aí da Gabriela? Meus alunos do segundo ano que moram aí no bairro Gabriela. Nós falamos isso lá na aula de tipo de bairros, que o bairro Gabriela, ele homenageia aí algumas novelas aí, né, que passaram na televisão. Inclusive, o próprio nome do bairro já homenageia uma novela, né? Gabriela é o nome de uma novela. E as ruas ali do bairro, né, algumas ruas ali também recebem nomes de novelas, tá? Então, lá tem algumas ruas, né? Deixa eu ver se a Pró lembra. A Indomada, eu me lembro, né, que eu falei o nome dessa rua, lá no bairro, né? A Indomada, se eu não me engano, tem uma rua chamada Anjo de Mim. Então, tem aí algumas ruas no bairro Gabriela, e o próprio nome do bairro que está homenageando aí algumas novelas, tá? Quem é do bairro Gabriela, quem mora aí, comenta aqui para a Pró conhecer também. As ruas aí que recebem nome de novelas, tá bom? E algumas ruas, né, os nomes são escolhidos para homenagear algumas pessoas, tá? Para fazer algumas homenagens, certo? Ainda contamos, segundo o Anó, com o CEP, que é o código de endereçamento postal, que vai auxiliar carteiros e empregadores a encontrar aí as ruas, tá? Tá? Então, o CEP, ele é muito importante, tá? Segundo o Anó, se a rua não tiver um CEP, é como se a rua não existisse. Então, por exemplo, como é que pode a rua estar ali, ter casa, e a rua não existir? Por exemplo, às vezes, ali, naquela rua era um terreno, só tinha um terreno grande, não tinha nada construído, só que alguém comprou e construiu, digamos, um condomínio, e aí as pessoas começaram, né, a comprar as casas. Como aquela rua agora está habitada, antes ela não estava habitada porque ela só tinha um terreno, mas a partir de agora, ela já está habitada. Então, é necessário solicitar aí, né, nos órgãos públicos, ver no correio, na prefeitura, quem é que vai emitir aí o CEP, tá bom? Porque, sim, o CEP é como se aquela rua não existisse, embora tenham pessoas morando ali. É por isso que tem ruas que têm dificuldade aí de chegar a correspondências, tá bom? Que têm dificuldade de chegar aí, de entregar mercadorias. Inclusive, muitas vezes, quando a gente vai comprar alguma coisa que é para entregar na nossa casa, eles nem pedem nome de rua, né? Eles já pedem o CEP. Então, é por isso que é importante, né, o CEP, a gente ter o CEP aí da rua, tá certo? O CEP é como se fosse a identidade ali da rua junto com o nome. No nosso, na nossa carteira de identidade, vem o nosso nome, mas também vem o número do nosso registro ali, não é verdade? O número ali do nosso, do nosso documento de identidade. A mesma coisa com a rua. Ela tem o nome e ela também tem um número de registro que é o CEP, tá bom? Olha lá, mais um exemplo aí, né? Essa é a rua Palmeirindo, no bairro da Conceição. E ela veio aqui nessa placa, já com o CEP. Cadê meus alunos aí da Conceição, que moram aí na rua Palmeirindo? Olha lá. Então é a placa aí com o nome da rua Palmeirindo identificando essa rua. Inclusive, identificou também o bairro e já trouxe o CEP, tá? É algo que é importante também eu falar sobre o CEP, segundo o ano, é que o CEP, ele é um código composto. Vamos ver aqui quantos números tem? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então o CEP tem oito números aí, né? Oito dígitos. Os dois primeiros números sempre vão ser iguais para todas as ruas, né? Daquela cidade, geralmente, a não ser que seja uma cidade muito grande, tá? Então, por exemplo, aqui em Feira de Santana, as ruas, o CEP das ruas vão começar com 44. Então no bairro Conceição, o CEP das ruas do bairro Conceição começam com 44. No bairro Mangabeira é a mesma coisa. O CEP vai começar com o número 44. No bairro Parque P, a mesma coisa. E por aí vai, tá bom? Já em outras cidades, aí o CEP começa com outros números. Então, por exemplo, em Salvador, o CEP geralmente não começa aqui com 44, começa com 40, tá bom? Olha lá, ó. Mais exemplos de rua, de placa, ó. Rua do Rosário, bairro Campo Limpo. Meus alunos do Campo Limpo, cadê? Comenta aqui embaixo, ó. Alguém aí, algum aluno do segundo ano do Campo Limpo mora na Rua do Rosário? Olha lá, essa é a placa identificando a rua onde você mora, ó. Rua do Rosário, bairro Campo Limpo, e o CEP, tá bom? Os nomes das ruas, ó, o que a Pró falou agora, os nomes das ruas geralmente são uma homenagem a alguém importante na história da cidade, do país, ou destaques, né, das mais diversas áreas de atuação, como na política, na religião, na educação, artes, esportes, homenagem aos indígenas, aos afrodescendentes entre tantas outras possibilidades de homenagem, tá? Nós temos aqui em feira muitas, muitas ruas, muitas avenidas, muitos bairros também que são homenagem aí, tá bom? Bom, existem ruas com trânsito de veículos mais intensos que as outras, então, por exemplo, a Rua Conselheiro Franco na Praça da Matriz é uma rua que fica ali no centro da cidade, então ela tem bastante carro passando ali, né, e aqui, ó, o cruzamento da Barão do Rio Branco com a Presidente Dutra, só que, por exemplo, a Presidente Dutra, ela tem mais trânsito de veículo, tá? Por quê, pró? Porque é uma avenida que já dá acesso ali à BR, né, que é uma via federal onde está saindo já da cidade, tá bom? A gente, inclusive, ó, tem ruas, né, por exemplo, a rua onde eu moro passa pouco carro, então, já tem um trânsito bem menor. Em algumas ruas, o trânsito de pessoas é bem maior do que o de veículos, ó, então, são ruas onde passam poucos carros, tá? Olha lá como um exemplo dessa rua aqui. Olha lá outro exemplo. Olha lá. E, inclusive, no centro da cidade, a Pró até comentou no início da aula que tem ruas, né, que só passam pessoas. Então, comenta aqui embaixo se a rua onde você mora, bota nos comentários para a Pró ver. A rua onde você mora é uma rua que tem um trânsito muito grande de veículos ou é uma rua mais tranquila onde passam mais pessoas. Comenta aí para prover, tá bom? Existem ruas recentes e ruas bem antigas, aquelas que revelam o passado da cidade e a história de sua gente, ó. A rua Araújo Pinho, no bairro Olhos d'Água, tá? Que aí mostra o início, né, a fundação da cidade de Feira de Santana, tá? A casa aí de Domingos Barbosa de Araújo, que é um espaço aí preservado. A rua Salas Barbosa, no centro, né, mercado de arte popular. Então, contando também a história de Feira de Santana, tá? Olha lá, a Salas Barbosa, que é um grande centro comercial ali também, é uma rua que tem várias lojas, né, e ela passa ali do lado do mercado de arte popular e observem como mudou também, né, quem já conhece, observem como a rua tá diferente, como era e como está. Então, ela também aí tá contando, né, a história da cidade de Feira de Santana, como que ela era e como se modificou, tá bom? Bom, rua é sede, novo horizonte, olha lá. As ruas recentes devem ser ao aumento dos condomínios e conjuntos habitacionais construídos nos últimos anos. Então, lembra que a Pró falou às vezes, segundo o Ama, a gente tem ali um terreno que já tá até fechado há algum tempo, aquela rua ainda nem, nem existe, né, porque não tá habitada e aí alguém constrói ali as casas, né, o condomínio, as pessoas vão comprando, começam a habitar ali aquela área e aí surge uma nova rua, então aí é necessário, né, dar entrada aí nos órgãos públicos pra conseguir aí o nome da rua, pra conseguir o CEP, tá bom? As ruas compõem a cidade tanto na área urbana quanto na área rural, então olha lá a Matinha, né, o nosso distrito da Matinha, que tem aí ruas, tá bom? Eu mesma já fui na Matinha e já passei aí por várias ruas na Matinha, tá bom? Então, as ruas, cadê meus alunos da Matinha? Rua dos Recantos, ó, no distrito de Jaíba, então observem, tá? Nos distritos nós também temos ruas, tá? Podem ser ruas parecidas, diferentes, certo? Rua Humildes, observem também que a gente ainda tem algumas ruas que são, ainda não tem pavimentação, né? Então a gente tem ruas aí que já tem pavimentação, ruas que ainda não receberam pavimentação, tá? Quem é responsável pela manutenção das ruas? E aí, de segundo ano, o que é que vocês acham? Quem será o responsável aí pela manutenção se precisar de uma melhoria? Às vezes a rua tá ali com um buraco no calçamento, e aí, quem é que vai fazer, né, essa manutenção? Quem vai fazer é o governo, porque lembrando que a rua é um espaço público, né? Todo mundo tem direito de transitar, então é através dos impostos que nós pagamos que o governo, né, vai fazer, olha lá, essas melhorias, os espaços públicos são responsabilidade do poder público que arrecada o IPTU para melhoria aí da cidade, tá? E qual é a responsabilidade dos cidadãos que utilizam as ruas? E aí, será que a gente não precisa fazer nada? O que é que vocês acham? O que é que vocês dizem aí? Então, a gente sabe que sim, né, a gente sabe que a gente precisa conservar, preservar, né, esses espaços porque é um espaço que não é só nosso, é um espaço que é aí, né, de todo mundo e que nós também estamos pagando, né, pela manutenção desse espaço porque afinal de contas o IPTU é um imposto que nós pagamos, certo? Olha lá, ao voltar para casa, Iara cruzou a avenida principal da cidade e não conseguiu desviar do buraco, acabou furando o pneu, olha lá, Iara voltando para casa, acabou ali, ó, tinha um buraco, ela não viu há tempo, não conseguiu desviar, furou o pneu. Por que será que isso aconteceu? Porque a rua não está bem conservada e está precisando aí de manutenção, tá bom? então, a rua está ali com um problema no calçamento, tinha ali um buraco e Iara não viu, não conseguiu desviar a tempo e acabou furando o pneu, tá? Pró, e como é que isso poderia ter sido evitado se a rua tivesse passado ali por uma manutenção, tá? Outra coisa que o governo também pode fazer ali para ajudar é enquanto a manutenção não for feita, enquanto estiver ali providenciando a manutenção é sinalizar, tá bom? Colocar ali placas, colocar cone para indicar que ali não está podendo transitar, certo? Olha lá, e existem também né, alguns problemas, deixa eu voltar, ó, alguns problemas ainda em algumas ruas, tá? Segundo, então, por exemplo, essa imagem é de uma rua no bairro da Mangabeira, então, qual é o problema aí dessa rua, Pró? O problema, ó, aí, é que ela não tem ainda o calçamento, ela não tem provavelmente aí também uma rede, né, de esgoto para escoar, então, quando choveu, o que é que aconteceu? Olha lá, encheu aí de água, né, e aí fica difícil muitas vezes até para o pedestre passar aí, até mesmo o carro, porque muitas vezes o carro pode ficar atolado aí, né? Olha lá, outro problema aí, em uma rua, lá no bairro Feira 10, aí já é uma questão também, né, que a gente precisa pensar na consciência coletiva, então, por exemplo, a gente tem um terreno que não está habitado e aí algumas pessoas, né, infelizmente, jogaram aí lixo, estão aproveitando para jogar lixo, e o que é que pode acontecer aí, Pró? O que pode acontecer é que pode começar a surgir aí alguns animais que trazem doença, né, rato, barata, e aí pode começar até a invadir escasos e até animais perigosos mesmo, né, escorpião, olha lá, rua João Evangelista, ali com problema, ó, no calçamento, bairro Novo Horizonte também, ó, com problema ali no calçamento, né, inclusive, ó, já está juntando água ali, é muito perigoso, né, as pessoas também, é, que a gente tem que pensar, as pessoas que têm dificuldade de se locomover, que tem, que são portadoras de necessidades especiais, às vezes é uma pessoa que precisa aí do apoio de muleta, de bengala, né, as pessoas que são deficientes, é, visuais, tá bom? É, que andam também os cadeirantes, né, que precisam de cadeira de rodas, então, é, é, é muito complicado, é, a gente ter, é, ruas, né, que ainda precisam, é, de manutenção, assim, porque dificulta, muitas vezes, o trânsito, principalmente, é, de pessoas importadoras de necessidades especiais, idoso também, né, problemas estruturais das ruas, segundo ano, como buracos, lixos, matos, sinais de trânsito que não estão funcionando, entre outros, é responsabilidade do poder público, tá? e cabe à população preservar também esses espaços para o seu próprio bem-estar, certo? Então, segundo ano, gostaram da aula de hoje? Então, já sabem, né, qualquer dúvida, anotar, perguntar, trocar ideias com os coleguinhas, tá bom? Um beijo, até a próxima aula, tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri